Eu quero ver a exposição Quadrinhos, que está aqui no MIS, em São Paulo. Tem post no blog, vou mostrar um pouquinho aqui no vídeo. A exposição é muito bacana, ainda dá tempo de ver, fica até maio. E olha, além de interessante, está muito bonito e bem organizado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No lado do MIS fica o MUBI, Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia. E uma outra dica muito bacana, que também tem post no blog, é o Instituto Tomi Otake. Fica em Pinheiros e é possível fazer as três visitas em um único dia, se o trânsito colaborar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto